Estamos de volta com o programa da comunidade. Você pode participar conosco ligando para o 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também é 981-163529. Agora eu tenho uma super dica para você. Está pensando em fazer algo exclusivo da sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você. Com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria. Com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para a fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próxima ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde. E no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo telefone 3645 5566. Amaral, volto contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar, trazendo aí uma dica para o telespectador de casa. São 11 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Neste momento, o programa agora abre espaço para um debate interessante sobre transporte coletivo aqui na capital amazonense. Nós estamos recebendo César Tadeu, diretor do Sinetran, o sindicato das empresas do transporte de passageiros aqui de Manaus, para falar sobre melhorias no transporte coletivo e acredito que isso muito interessa a você que está aí do outro lado, que utiliza o transporte de massa todos os dias, principalmente os ônibus. São 11h10, César, bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e conversar com a população manauara, né? Muito bem. Através do seu programa. Vamos fazer assim, vamos continuar o assunto que a gente estava conversando aqui em off, né? A gente já continua esse assunto, vamos falar sobre as mudanças que o transporte coletivo sofreu recentemente com a faixa azul, o BRS. De que maneira isso impacta positivamente no transporte de passageiros aqui de Manaus? Bom, o principal objetivo disso é dar celeridade ao ônibus, né? Porque ele é o transporte coletivo, ele é o transporte da massa. O sistema de transporte transporta mais de um milhão de passageiros por dia, ou seja, é praticamente 50% da população manauara todos os dias e essa população tem preponderância, né? Então o BRS é um sistema que em todas as capitais, onde há congestionamento, porque o Brasil optou-se pelo carro e o carro não pode ser preponderante ao transporte público, né? Então aonde existe congestionamento, aonde tem o BRS, é um dos modelos de política pública de mobilidade urbana para que o ônibus flua, né? O ônibus ele tem que ir, né? Ele tem que ter celeridade. Outra coisa, ele tem que ter horário, né? E as pessoas estão vendo, por enquanto, na rua, somente um ônibus ali, está num processo de implantação ainda. Mas há por trás disso, por determinação do... Isso é uma política, uma determinação do prefeito Arthur Neto, são investimentos que vêm sendo feitos já ao longo de dois anos. Há um centro de controle operacional, já funcionando em caráter experimental, e quando dá sua inauguração o prefeito vai apresentar à sociedade, né? Que você vai saber ali na faixa do BRS há quantos minutos o seu ônibus vai passar, vai chegar. Ele está sendo todo controlado por câmera, sistema de GPS e tudo isso. Agora, infelizmente, aquela pessoa que está no veículo, aquele que está no seu conforto particular, no seu carro, como eu e muitos outros que ainda usam carro, ele vai ter que... Ele tem dois caminhos, ele tem que conformar com essa situação, ou então ele vai migrar para o ônibus, que é o interesse disso, né? Atrás dessa política vai ter uma política de estacionamento perto dos terminais de integração, porque vai ser muito mais barato para o proprietário do carro, vir de carro talvez, ou vir numa linha alimentadora, ou vir de carro até um estacionamento ao lado do terminal, deixar o seu carro e vir ao centro da cidade, vir fazer, trabalhar e voltar, e voltar para casa com conforto, com horário, com celeridade sobre tudo. Você não pode ter... Vou te dar um exemplo concreto. Você não pode ter uma linha igual era a essa linha do BRS 640, que numa viagem das 5 horas da manhã, ele gasta 1 hora e 50 para vir no centro. A viagem que sai às 6 horas volta às 10, gasta 3 horas e meia, 4 horas. Ele tem que ir e voltar com 1 hora e 50. Nada pode obstacularizar esse trajeto aonde vai se transportar a maioria da população. Observando essas imagens que a gente tem aí na tela, é bem possível da gente fazer uma relação. Hoje, infelizmente, ainda é pouco o número de ônibus que está transitando na linha do BRS. A maior parte, infelizmente, está na faixa da direita. E eu acredito que isso é um investimento que diz respeito a essas empresas e também a esse acordo, a esse contrato que existe com a Prefeitura de Manaus para fazer com que essa linha, por exemplo, a 305, que faz esse percurso todo pela direita e vai embora, vai até a barreira da rodovia M010. Então, é um trajeto muito longo que permanece pela direita e agora com um agravante, já que o trânsito na direita, na Constantino Nery, passou a ficar mais carregado. Quando isso muda? Isso é rápido. O prefeito já está providenciando, por exemplo, o terminal T6 e talvez vai se fazer até uma solução provisória. Não existe, não tem justificativa técnica para existir a linha 305, da forma que ela é. Ela tem que ser uma linha que traz até no terminal e dali o passageiro venha rapidamente no BRS. O ônibus na direita, ele vai... Eu imagino que não só ela, né? Não só ela, outras. No último final de semana já foi alterada uma série de linhas, no próximo sábado outras. Então, esse é um processo gradativo. O BRS, ele vai continuar agora, ele tem que continuar na Tor 4. Ele vai entrar, que já estão prontas as estações. O prefeito já fez as obras. A parte estrutural dessa primeira fase, ele já investiu, ele já fez, ele vem trabalhando cotidianamente. A gente sempre brinca com o prefeito e o ligeirinho, porque ele está. Ele vai lá ver, ele está presente. Quando você pensa que não, ele chegou antes de você. E ele é muito atencioso a isso, com os problemas da cidade. Então, já estão todas as estações prontas. Então, agora, ele vai subir a Tor 4, ele vai entrar no sentido da cidade nova, vai chegar o T3, vai chegar o T4. Depois vai vir a parte da zona leste, que também as estações já estão prontas. E isso vai dessa forma. E essas linhas cumpridas, que o passageiro fica 3, 4 horas dentro do ônibus. Você já pensou? Uma pessoa, ele trabalha o dia inteiro. Quando chega 5 horas, 6 horas da tarde, ele sai do trabalho e entra no ônibus. E como o ônibus não anda, ou seja, ele não tem velocidade, ele não vai e não volta, Então, a pessoa vai lá, no ônibus não passou, não tem ônibus. E aquele que passa vai virando aquela sardinha. As pessoas são transportadas ali, que não se mexem. E vai ali, deprimir o motorista de primeira, segunda, primeira, segunda. E a pessoa que trabalhou o dia inteiro, fica 3 horas dentro do ônibus para chegar em casa, lá perto da barreira. Isso chega a ser desumano. Isso apresenta um custo para a empresa, porque é desgaste do veículo. É um custo para a empresa, porque é desgaste do colaborador e principalmente para as pessoas que são usuárias do sistema. Você está louco, as pessoas sofrem muito. Você já pensou, hoje a pessoa que pega no serviço 8 horas da manhã, que mora, por exemplo, lá na Cidade Nova, que mora na... não vamos longe não, não precisa ser na barreira, que mora ali perto do Francisca Mendes, se ele não pegar o ônibus 6 horas da manhã, ele não chega no trabalho às 8, no sistema antigo. Agora, para ele pegar o ônibus às 6, se você pegar uma mãe de família, uma pessoa que tem casa, que hora que ela levantou? Foi 4 horas, 4 e meia? Aí o seguinte, aí ela vai parar de trabalhar às 5, 6 horas da tarde. Ela vai chegar em casa às 8, às 9. Como ela vai cuidar da casa? Como ela vai ter atenção para a sua família? Como ela vai ter atenção para o seu esposo, ou o marido para a sua esposa, ou para o filho na educação e tal? Isso tem que ser mudado. Nós temos que dar celeridade. A pessoa não pode ficar num trajeto aí de 20, 25 quilômetros, que é o tempo, é o percurso médio das linhas, mais do que uma hora dentro do ônibus. Isso tem que ser mudado. Em quanto tempo você acredita que esses pequenos problemas devem ser ajustados no sistema? Olha, a zona... a zona norte, isso é um processo por etapa. A gente acredita que até julho vai estar... a zona norte já vai estar bem resolvida, porque agora vai também entrar a Paraíba, a faixa azul, a Paraíba da Recife, e vai-se logo em seguida também chegar. Já agora, estamos fazendo os estudos técnicos, as pesquisas de tráfego, do embarque, desembarque de passageiro, para a gente chegar com o BRS da Constantino no T3. Se na hora que nós chegarmos no T3, já vai ser um... Você vai ver o tanto de carro que vai diminuir, porque as pessoas vão quererem deixar o estacionamento. E vai surgir um novo negócio. As pessoas, portas do terminal, vai começar a fazer estacionamento, igual acontece em outras cidades, alugando os litais das suas casas, as suas garagens. O sujeito chega de carro ali, deixa o carro, paga uma taxa pequena, que é muito mais barato que o litro de gasolina que ele gasta, vem no centro e volta com qualidade. Porque hoje você vem de carro no centro, onde você estaciona? É bem complicado, né? É complicado. Tem um número aqui, divulgado pelo Sinetran, que me chamou a atenção, um aumento de 20% dos passageiros depois do pleno funcionamento do BRS. Mas aí eu fiz, fazendo aqui um comparativo, isso é... Acredito que era natural, por conta da volta das férias, por conta do movimento do comércio sendo restabelecido, não? Não, não. Essa conta, essa entrevista é 20% sobre o passageiro que anda nesse período. Porque nós estávamos transportando 800, 750, 800 mil nas férias. Agora volta para um milhão. A ideia nossa é já chegar a um milhão e duzentos. E diminuir o ônibus. Porque na medida que o ônibus vai e volta, porque nós temos que ter um conceito seguinte, não adianta você ficar enchendo a rua de ônibus e de carro. Você tem que fazer ele ir e voltar. Nós não temos ruas, não temos infraestrutura. Assim, nenhuma cidade, não é um privilégio de Manaus, em lugar nenhum vai ter. Até porque o BRS, o que que é? O conceito dele, originalmente lá atrás, quando ele foi criado na década de 80 em Curitiba, o BRT, é o metrô de superfície. É você ter carro de grande. Hoje você já tem até triarticulado. Você tem... Aqui nós estamos operando com articulado. Mas nós temos já biarticulado, já tem o triarticulado. Então, a ideia é você transportar aquela massa que necessita de transporte todo dia para ir e para voltar, seja para o trabalho, para a escola, ou para as suas atividades, para o seu negócio, é você deixar o carro. Esse é o conceito. O carro é seu objeto de lazer, é seu objeto de passeio. É uma emergência para você ir ao hospital, para você resolver um problema de emergência. Não é aquele negócio para você ficar no cotidiano. Por quê? As cidades, em hipótese alguma, por mais que você faça vias, que você faça viadutos, que você faça intervenções, você faz aqui e vai engarrafar ali. Você faz ali e vai engarrafar lá. Então, por quê? Nós não podemos ficar todo mês, igual o caso que nós vivemos aqui, 3.500 veículos a mais nas ruas. Onde você vai arrumar pista? Não vai ter. Esse é o problema hoje. Qualquer cidade brasileira que tenha mais de 300 mil habitantes. Isso passa por uma melhoria contínua, né? Não adianta você... Sim, melhoria contínua. Imaginar que a pessoa vai deixar o carro dela na garagem se o ônibus não atender as expectativas. Lógico, e o ônibus vai atender, o ônibus vai atender a expectativa. Aí você vai ter aí agora, vai ter a licença, vai ter o ônibus, a pessoa tem o ônibus convencional, vai ter o executivo, né? Mas não é esse executivo, essa coisa que existe aí, sem controle, sem nada. É um negócio organizado, controlado. Há um centro de controle, há uma estrutura por trás disso, de investimento. A questão da pessoa andar com o cartão, porque hoje as pessoas, há um costume aqui das pessoas, todas têm que vir no T1 ou no T2 para pegar outro ônibus. Não, ela não tem que fazer isso. Ela tem que parar onde ela está e pegar o outro ônibus sem pagar passagem com o cartão. Eu também considero isso. Você entendeu? Hoje nós já temos o embarque, já está funcionando, você compra pela internet, você tem o cartão, você compra a sua passagem pela internet, chega a hora que você encosta o cartão no ônibus, ele já carrega. É imediato. E nós vamos, já tem um novo sistema, uma nova tecnologia que vai permitir você comprar lá no ponto. Já está se desenvolvendo tecnologia que você vai comprar e vai encostar o seu celular, pronto. Com reconhecimento facial. Isso já existe no embarque das companhias aéreas, check-in online. Então, quer dizer, isso tudo você tem que agregar a essa tecnologia de forma a melhorar a vida do cidadão. Porque a tendência das cidades é elas crescerem mais. E as pessoas vão ficando mais longe. Então, se você tem que ter uma forma de transportá-las para os seus destinos, com qualidade, com humanidade, porque chega a ser desumano. A pessoa trabalhar o dia inteiro e tal, para seis horas da tarde e entra no ônibus para ir lá para a barreira, como você diz, vão pegar ali a 305, 320, e ir ali, e não vai, e não chega. E não chega. Inclusive, aí tem roubo, assalto, essas coisas todas que acontecem. E a administração municipal, o prefeito está muito empenhado, ele fala sempre, ele bate nas reuniões, seja conosco, seja com sua equipe de governo, na melhoria da qualidade de vida do cidadão Manauara. César Tadeu, diretor-presidente aqui do CineTran, agradeço a sua presença aqui no programa agora e principalmente os esclarecimentos. Muito obrigado. Bom dia e um bom dia a todos os telespectadores. Bem, mais uma vez, obrigado você de casa também, agradeço a sua audiência. A partir de agora, está pronta a Marcia Lasmar trazendo dica para você de casa. Puxa o freio aí de novo, Ricardinho, que eu gosto, que você puxa esse freio. Aí, garoto, Marcia Lasmar é contigo. Amaralzinho, deixa comigo, que eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bio-nutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido. E assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, viu? E a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Reudícia Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcinha. 11 horas, 24 minutos. Deixa eu falar um assunto sério aqui com você. Quase cinco anos depois que a lei tornou obrigatório o uso da cadeirinha para transportar crianças menores de 10 anos ali no banco do carro, muitos condutores ainda desrespeitam a legislação. Prova disso, se acompanha aqui na tela do Agora. Solta a reportagem aí, diretor. É assim, com segurança, que o filho deste engenheiro chega à escola. O pai sabe da importância da cadeirinha na hora do transporte. Anda mais tranquilo, você sabe que o filho tanto está em segurança quanto ele não vai estar fazendo nenhum tipo de traquinagem ali atrás, né? Também poderia afetar a segurança dele. Com cuidado, este outro pai tira o filho do carro depois de uma viagem tranquila. Ele fundamenta a importância do transporte realmente assim com segurança dos nossos filhos. até o seu local de destino. Mas não são todos que têm essa preocupação. Cenas de crianças no banco de trás, sem a cadeirinha e no banco da frente do carro são comuns. É aí que o risco aumenta. Em 2010, um estudo apontou que mais de 570 crianças morreram vítimas de acidentes de trânsito. Para tentar mudar este quadro, entrou em vigor naquele ano a lei da cadeirinha. Desde então, quem for pego transportando crianças sem o equipamento é autuado. A multa é de R$ 191,54 e mais sete pontos na carteira. Em 2014, R$ 1.773 multas foram lavradas. Em janeiro deste ano, já foram 120. Fazemos fiscalizações nas nossas rodovias, nas portas das escolas, nas nossas brites também e sempre alertando a motorista que a criança tem que estar na cadeirinha. E os equipamentos variam de acordo com a idade. Crianças de até um ano devem ser levadas no bebê conforto. de um a quatro anos na cadeirinha, de quatro a sete anos e meio em assentos de elevação, de sete anos e meio em diante no banco de trás do carro com cinto de segurança. A primeira coisa é saber o peso da criança, que isso é fundamental, por isso que tem essa variedade de tamanho e de modelo. E outra coisa é que todas essas cadeirinhas têm que estar passadas pelo Inmetro, ou seja, elas têm que vir com aquela certificação. A classificação do produto é feita por grupos baseados no peso da criança, mas a procura tem diminuído nos últimos anos. Como teve aquela lei, teve uma procura muito grande. Depois, não sei o que aconteceu, acho que se relaxaram, né? Porque a segurança do filho da gente é muito importante, a vida em primeiro lugar. Grande ou pequena, o importante é garantir a segurança dos pequenos. Olha, é igual o cinto de segurança no banco de trás. todo mundo sabe que é obrigatório, que não usar é passível de multa, mas quase ninguém usa o cinto no banco de trás, com exceção da minha amiga Marcia Lasmar. Sempre que dou carona, ela se amarra toda ali atrás e olha que eu ando devagarzinho, devagarzinho. Pois bem, em relação ao assento, é a mesma coisa. A própria vendedora disse, eu não sei o que aconteceu, porque logo que lançaram aquela lei, a gente fala assim como se fosse uma coisa tão, tão distante, não tem proximidade. A lei existe, a lei está valendo, a lei já está na prática, só que na prática as pessoas ignoram que existe uma lei regulamentada. O que isso significa? Que essa lei regulamentada, ela deveria estar ali sendo cumprida nas fiscalizações. Observe que o Brasil, caro telespectador, vou aproveitar aqui para abrir um parêntese. É um país que tem uma legislação muito completa, muito dinâmica, capaz de atender as mais diversas necessidades. No entanto, a gente esbarra em um problema crônico, que é no momento em que as nossas leis, a nossa legislação de maneira geral, passa por uma regulamentação, nós não temos condições de fazer a fiscalização na prática. Nós não fiscalizamos. E aí eu não estou chamando só a atenção do DETRAN com as suas equipes, que não tem realmente pessoal para fazer isso, e aí passa por um choque de gestão de maneira geral. Tem que haver um gerenciamento que tenha dentro das suas previsões anuais se não tem pessoal contrato. Não tenho gente para fiscalizar. Então vamos prever aqui a contratação, vamos prever aqui um concurso público para que a gente tenha mecanismos, recursos humanos para dentro da regulamentação específica fiscalizar. Fica claro que no nosso país, infelizmente, apesar de termos as leis, somente as fiscalizações e por meio delas as pessoas passam a obedecer. Marcia Lasmar. Amaral, sabe o que me chama muita atenção nessa matéria aí, quando a gente assistiu aí a primeira vez e acabou acompanhando todas as notícias que a Maritana Santo e o Gato Júnior trouxeram para a gente, é os nossos legisladores instituírem uma lei para a proteção dos filhos, para a proteção dos nossos filhos, apesar de não ser mãe ter um monte de criança na família, e aí a gente questiona isso, isso deveria ser natural, assim como é natural a fila, não existe uma lei no nosso país que determine que exista fila, a gente sabe que isso é natural, quem chegou primeiro tem que ser atendido primeiro, com exceção, e aí sim existe uma lei, das prioridades para idosos, deficientes físicos e gestantes ou crianças ou mães aí que estejam em aleitamento, que estejam amamentando. Então a gente chama atenção para isso, para a conscientização que os pais deveriam ter, porque ninguém vai às ruas, vai para o trânsito ou enfrenta o tráfego aí na cidade achando que vai acontecer um acidente, eles são inesperados, e é por isso, por causa de ser inesperada que se exige que os pais sejam precavidos, que os pais usem o cinto de segurança nas crianças, que os pais usem as cadeirinhas, que os pais usem aí os assentos para poder trazer essa segurança para as crianças. Então ninguém sai à rua achando que vai bater seu carro e que seu filho vai sofrer um acidente, mas pode acontecer. E nessas horas é que independente de lei, independente de multa, independente de pontuação na carteira, os pais já deveriam ter isso, arraigado no seu pensamento, assim como tem o instinto paterno de defesa dos filhos, o instinto maternal de defender a sua cria. Tem que colocar a criança na cadeirinha e no cinto de segurança para defendê-los e para protegê-los de acidentes que ninguém está contando que aconteça, mas pode acontecer. Amaral. Tem uma questão também, Marcia Lasmar, aproveitando o gancho que você trouxe aí dentro do seu comentário, que é inexorável àquilo que é necessário e é passível de regulamentação. Observe bem, nós temos no momento da regulamentação da lei estabelecido o tipo de assento, o tipo de cadeirinha para cada idade de criança. Quer ver só um exemplo? Diretor, separa só o trecho da passagem da repórter. Ela explica muito bem para que serve cada um daqueles assentos. Isso vai ser base para um comentário pertinente e que na maior parte das vezes acaba sendo um dos principais motivos que levam os pais a não terem acesso a esse tipo de equipamento. Está pronta, Maritana? Coloca aí na tela para mim. Prepara aí, Cristiano Loureiro, enquanto a gente observa essas imagens, a Maritana vai falar para a gente exatamente desse modelo. Aqui corresponde o modelo e a idade. De que maneira isso precisa ser obedecido? Coloca aí na tela. Crianças de até um ano devem ser levadas no bebê conforto. De um a quatro anos na cadeirinha de quatro a sete anos e meio em assentos de elevação. De sete anos e meio em diante no banco de trás do carro com cinto de segurança. Agora me dá a imagem, Cristiano Loureiro, dessas cadeirinhas aí. Me dá a imagem dessas cadeirinhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer uma pergunta, aliás. Quantos modelos de cadeirinhas de bebê que são necessários ali para colocar no banco de trás do veículo existem hoje no país? Primeira pergunta, inúmeros modelos. Além desses modelos, vou fazer essa pergunta agora para a Marcia Lasmar. A variação de valores para cada modelo. Como será essa variação? Será que vai de 70 até mil reais? Observe bem que isso deveria ser regulamentado para aquele que tem condições e para aquele que não tem condições de comprar uma cadeira como essa aqui que deve ser o olho da cara. E aí, no momento da fiscalização, a lei é aplicada. Só que no momento da regulamentação não se estabelece o modelo padrão dentro de uma faixa de preço que atenda a todas as camadas da população. Marcia Lasmar? Amaral, vou te responder essa pergunta porque eu sou madrinha e por vezes já precisei comprar bebê conforto e carrinho para dar de presente para o afiliado que ia ter que embarcar. A gente chega a encontrar os carrinhos com os bebês conforto até 700 reais, 800 reais, vejam você. E não é um dos mais caros, não. Então, um bebê conforto para uma criança de até um ano você encontra até 300 reais. Você imagina que o pai vai precisar fazer pelo menos mais duas aquisições. O bebê conforto vai ter que comprar a cadeirinha e ainda vai ter que comprar o banco de elevação. Então, realmente, é uma despesa enorme. É uma despesa muito grande. O diretor está me avisando que hoje, porque faz tempo que eu comprei a última, já vem aí todo jogo. Quando você vai lá e se identifica que eu quero cadeirinha para poder trafegar com o meu filho, criança, dentro do veículo, já vem com todo jogo. Mas os preços realmente, Amaral, não são acessíveis. não são baratos. porque existe uma falha de regulamentação. Se cria uma lei e se obriga o pai, aí observe bem como a lei, ela já não vem para atender uma necessidade, uma demanda social, e sim uma demanda de mercado. Isso acaba tirando o foco principal da legislação, daquilo para que ela foi pensada, baseada no número de acidentes, infelizmente, das vítimas fatais, crianças menores de 5 anos que são vulneráveis nos bancos dos carros, tanto na frente, pior ainda na frente. A gente vê muito pai ali colocando a criança no banco da frente, embora esteja com o cinto de segurança, a gente sabe que não é capaz de segurar, enfim, faz-se todo esse levantamento, tem toda uma base científica, mas no momento de se criar um modelo padrão dentro da regulamentação e estabelecer valores para aquele modelo, valores pertinentes de mercado, que atendam às diversas escalas da população. Observe que não estou falando nada extraordinário, isso deveria estar contido dentro do processo de regulamentação, assim como está a multa, para quem não tem, deveria estar contido o modelo padrão. O Adendo, até o comentário de que tem pais que colocam a criança no banco da frente, frente com o cinto de segurança, nós temos que relevar aqui uma situação que as crianças não são, não é permitido que as crianças andem na frente, que há veículos que têm airbag e a velocidade e a pressão com que o airbag é disparado no corpo da criança causa traumas assim que pode chegar a matar a criança. Então é por isso que a legislação vem e proíbe que essa criança vá no banco da frente, porque para o corpo frágil ainda em formação da criança, pode causar, pode levar ao óbito. Vejam vocês aí o perigo, porque o legislador, Amara, é importante dizer isso, o legislador, ele pensa na hora que vai fazer a lei, o legislador entenda você, o Congresso Nacional, nossos deputados federais, nossos senadores, se for uma legislação federal, traz aí todas as possibilidades para abarcar aquela situação. E é por isso que ele deixa a regulamentação, como o Amaral Augusto está muito bem dizendo aqui, a regulamentação em aberto, porque cada estado tem as suas peculiaridades, tem seus preços, tem a sua logística que vai valorizar ou não para mais ou para menos determinado produto. Então ele precisa deixar essa regulamentação em aberto para que haja uma adequação estadual. e é isso que está faltando no nosso caso, Amaral. São 11 horas e 36 minutos, o programa da comunidade vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, contando com a sua participação e audiência todos os dias. O que é, diretor? Fala aqui comigo, o que foi? O que foi, diretor? Foi agora de manhã? Foi agora de manhã? Lá no Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital, o diretor está falando que teve tiroteio no Monte das Oliveiras, estão aqui as imagens na escola José Augusto, a escola municipal, é isso, diretor? José Augusto Roque da Cunha, está aqui a escola municipal, teve tiroteio em frente a essa escola no Monte das Oliveiras, daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes, tiroteio não se explica em frente de escola. É deficiência de segurança? O que é? Daqui a pouco a gente explica para você, 11h37, até já! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti